Bom, bom dia a todos e hoje a reunião clínica do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia fica a cargo do setor de reprodução humana e a doutora Ecilene Martins Yamaguchi que vai apresentar sobre ultrassonografia em dispositivos intrauterinos. E se a palavra é sua e os próximos 30 minutos você tem à disposição. Bom dia a todos, eu gostaria de agradecer o convite, ainda mais para falar de um assunto que eu sou apaixonada, já faz bastante tempo que eu tenho um ambulatório, para quem não conhece, às vezes algum residente de ultrasson mediu, então é uma área que eu tenho bastante expertise aí. Então a agenda de hoje, nós vamos falar sobre os tipos de DIU, como que eu visualizo o DIU no ultrasson, qual seria o posicionamento adequado, quais complicações a gente consegue visualizar no ultrasson, algumas outras aplicações como reposicionamento, inserção guiada, retirada e falar um pouco de cistos ovarianos. Bom, dos tipos de DIU, nós temos basicamente três tipos, o T de cobre, que é o que tem na rede pública, ao lado dele nós temos o DIU de prata e o DIU em ferradura. E com algumas variações de tamanho dos DIU de prata e em ferradura em tamanhos menores, né, chamados de mini. O DIU de cobre, né, tem uma pequena variação de uma marca para outra, mas, por exemplo, o Optima, ele tem 3.2 por 3.6. Essas medidas são importantes, às vezes, quando a gente vai fazer ultrasson, né, para ver se a gente realmente, no começo, viu a toda extensão, especialmente da arte principal, para saber, né, na dúvida vai lá, médio, recife, bate um pouquinho com isso. E os DIU hormonais, o DIU mireno, de 3.2 por 3.2 e o DIU caelina, com uma dimensão menor, de 2.8 por 3 centímetros e o diferencial ultrasson, depois eu vou mostrar para vocês as imagens, ele tem um anel de prata que a gente consegue saber qual que é o DIU, né, hormonal que a paciente está utilizando. Como que o DIU é visto no ultrassom? Então, o ultrassom, de preferência, vai ser com a sonda endocavitária, porque ela se aproxima das estruturas, a gente consegue ter uma boa resolução da imagem. Lembrar dos eixos anatômicos, né, que é o que a gente vai utilizar, em vermelho o eixo sagital ou longitudinal, em verde o transversal e em roxo o plano coronal. Então, essa seria um corte longitudinal, um útero antiverso, a bexiga, ela encosta aqui, né, que a bexiga está vazia na parede anterior. Esse útero em retroverso também é um corte longitudinal, então a parede anterior, ela fica mais longe aí da bexiga. Um corte transverso, na região do corpo do útero, a gente consegue avaliar o endométrio, né, até para trilaminar nessa fotinho. E, por último, um corte coronal, feito uma reconstrução de um bloco 3D, onde a gente consegue avaliar com muita nitidez a região do fundo, a região do colo e, principalmente, a delimitação da cavidade endometrial. Para a gente vai ser muito importante. Bom, e como que o DIU, né, deveria ser checado aí no ultrassom? O que que a gente precisa avaliar quando a gente está fazendo um ultrassom em uma paciente que está usando o DIU? Então, esse trabalho, ele faz algumas colocações. Então, o ultrassom, ele deve incluir a avaliação do corpo, né, dos bracinhos, da cavidade endometrial e a relação entre eles. A gente pega muitos ultrassoms que o médico acaba avaliando apenas a haste principal, né, a haste horizontal e se dá por satisfeito. Mas, eu sempre reforço, com esse exame a gente não consegue dizer se o DIU realmente ele está pobre. Como que estão essas hastes laterais aí, né? Então, a gente precisa avaliar toda a extensão do DIU. E sempre observando a relação com o eixo, né, especialmente se a haste horizontal, ela está paralela e o eixo longitudinal, para ver se ele está numa posição adequada. E a relação dos bracinhos, né, das hastes verticais com o corpo, se ele está estendido, se ele está um T, se ele está flexionado, se as hastes estão na mesma altura, se uma está para baixo, outra para cima. Isso tudo a gente consegue avaliar. E um ponto importante é que a gente precisa visualizar o próprio DIU e não a sombra, tá, gente? Isso é bem importante, que às vezes, mesmo no bloco aí a gente fica com a sombra, mas a gente precisa dar estrutura para ver a relação aí com a cavidade endometrial, com o miométrio. O DIU de cobre, depois eu vou mostrar as imagens, ele é fortemente acogênico e pode ter até um sombreamento acústico, né? Esse sombreamento é atribuído às bobinas de cobre que fazem esse efeito. E ele tem, então, um artefato que a gente chama de rundown, que gera algumas imagens que eu vou mostrar na sequência aí, né, pra vocês. Então, observem a figura A, chega a fazer esse sombreamento do DIU, em B é um corte transversal, né, em C é um corte coronal, aí um bloco, então a gente consegue identificar muito bem a relação do DIU com a cavidade endometrial, e em B, esse efeito que a gente pode observar aí das bobinas de cobre, né, que parece que essa repetição aí. Vou passar várias fotos, né, acho que é importante que vocês vejam várias imagens aí pra se familiarizarem com o DIU. Outro corte longitudinal, aqui o orifício interno, né, às vezes quem começa a fazer o ultrassom tem um pouquinho de dificuldade de encontrar essa região, mas seria aí no nível da, no nível da deflexão da bexíbia, então aqui um DIU ok, né, acima do orifício interno, mas aqui eu sobe a haste principal, eu preciso avaliar as hastes laterais, que podem ser vistas no ultrassom 2D, que é um corte transverso do corpo do útero, na região mais fúndica, né, onde estão os bracinhos, e um corte coronal também, delimitando bem a relação do DIU com a cavidade endometrial. E essa figura eu coloquei, é uma paciente que colocou o DIU pós-parto. Era uma imagem que a gente não estava habituada a visualizar, então muitas vezes a gente consegue visualizar o fio todo enrolado dentro da cavidade, especialmente os pacientes que foram submetidos à parte cesárea, Então, no começo eu até confundia até a gente entender, né, mas hoje a gente já acabou acostumando com esse tipo de imagem. Já o DIU hormonal, a gente consegue visualizar mais as partes proximais e distais, e às vezes, né, quase sempre aí, o sombreamento. E ele também tem uma aparência trilaminar, devido ao reservatório de medicamento. Então, aqui um DIU mirena, então, olhem só na figura A, a gente observa a extremidade, é bem nítida, né, distal e proximal e o sombreamento. Mais uma figura mostrando essas extremidades e o sombreamento. No corte transversal, eu consigo visualizar as asas laterais, né, na figura aqui em A, e em C eu consigo visualizar até a sombra da asa principal. E, às vezes, tem o que a gente chama de sinal de tridente, né, então a gente observa a sombra da asa principal e das asas laterais também, que é bem característico nesse corte. Aqui em A, a gente observa aquela imagem que eu comentei do reservatório, né, então parece que elas são barras paralelas aí, então, junto com o sombreamento. Aqui em C é um corte coronal, que a gente consegue observar bem, ó, todo o formato do DIU e a sua relação com a cavidade endometrial. E aqui, um DIU cailina, aquilo que eu comentei pra vocês. Aquele anel de prata, a gente consegue visualizar essa imagem hiperecogênica, no ultrassom. Então, é um diferencial, né, na hora da gente fazer a ultrassom, a gente consegue dizer qual o tipo de hormonal que a paciente está utilizando. Mais uma imagem. E no corte coronal também, a gente consegue visualizar bem esse anelzinho de prata. Bom, o corte coronal, né, que a gente faz, ele demonstra, como eu reforcei várias vezes aí, a relação do útero com a cavidade endometrial. E ele apresenta, então, né, quando a gente tem uma suspeita de um DIU que está mal posicionado ou perfurando o útero, ele tem uma prescrição diagnóstica bem maior. Esse trabalho, ele avaliou 167 pacientes que tinham sangramento uterina normal, usuários de DIU, com dor também. E quase 17% desse DIU estava localizado no miométrio ou no colo. E o interessante é que a localização anormal dessas hastes horizontais no miométrio não havia sido detectado no ultrassom 2D. Então, a mensagem, né, é o... Qual é? Aquelas pacientes que têm uma dor encólica persistente, geralmente desde a inserção, às vezes ela não tinha ou tinha, piorou essa dor, é o momento da gente pensar no ultrassom 3D. Ah, mas a paciente já fez, estava tudo ok. Mas, às vezes, é uma perfuração muito discreta, de 3 milímetros, que às vezes passa batido no ultrassom. Então, sempre nessa suspeita, só está o ultrassom 3D. Bom, e qual seria o posicionamento adequado? Então, o Ju, ele precisa estar acima do orifício interno do colo do útero. O ano passado foi publicado essa proposta de classificação, que ela deixava bem... estabelecia como o orifício interno, deixa bem claro aí, que o Ju teria que estar apenas acima do orifício interno, sem distâncias do fundo. E ela tentou classificar, né, quando ele está top, se tem perfuração ou não, se está tendo uma expulsão parcial ou total. A única deixa que ficou faltando nessa classificação foi as posições anômalas, mas ela foi muito importante para reforçar essa questão de utilizar o orifício interno, né, ou o Ju acima do orifício interno, para dizer que o Ju está em uma posição adequada. E por que, né, todo mundo já deve ter visto um ultrassom que marca a distância ou da serosa, ou do miométrio, ou até mesmo do próprio endométrio. Então, tiveram alguns trabalhos na década de 90 que avaliavam, né, por exemplo, esse trabalho, ele avaliava o risco de expulsão, então, eles pegaram aí mais de 200 mulheres, estabeleceram que a posição adequada teria que ser menor que 3 milímetros, aqui na setinha azul, que seria a distância da extremidade distal do DIL do final, né, ali do, comecinho ali do endométrio, e eles tiraram os DILs para prevenir nove expulsões teóricas, né. Esse outro trabalho, ele avaliava a relação da posição do DIL das pacientes que tinham sangramento anormal e dor, e ele dividia em dois grupos, as que tinham queixa, as que não tinham queixa, e esse, o modelo, né, foi um modelo para considerar um DIL normal, aquelas pacientes que usavam DIL de cobre não tinha dor nem sangramento, e foi calculado um percentil 90, e eles estabeleceram que até 7 milímetros do endométrio, 11 milímetros do miométrio, poderia ser considerado normais. Então, aqui, só para a gente tentar entender de onde começa, né, que vem aquela história de todas aquelas medidas que a gente não usa mais, e a gente reforça tanto para deixar de ter esse tipo de inscrição do laudo, ou pelo menos, né, a referência seja o orifício interno. Desse trabalho, então, ele considerava, aí, né, a distância do endométrio, aqui em quatro, em azulzinho, e a distância do miométrio, tá, então, é aquela, aqueles 7 milímetros e 11 milímetros era considerado nas medidas, nessas distâncias. Bom, e das complicações, o que a gente consegue visualizar no ultrassom? Lembrar sempre, a paciente que apresenta sangramento vaginal, dor pélvica, ou os fios não estão visíveis, né, eles podem estar associados a um risco maior de um diúlpio que não está no posicionamento adequado, e é o momento que a gente precisa, né, no caso do sangramento, da dor, examinar essa paciente e pedir para ela o exame de ultrassom. Então, agora, vou passar várias sequências de fotos para vocês verem. Aqui, a gente tem uma expulsão parcial, então, observem que o diúlpio está abaixo do orifício interno. A gente não mede essa distância do fundo, mas está bem evidente essa expulsão parcial, né? Aqui já temos uma expulsão total, olhem que o diúlpio já está tocando a sonda do ultrassom, então, no exame especular, a gente já visualiza o diúlpio sendo expulso. Aqui, uma perfuração parcial. A figura A, se a gente olhar apenas ela, a gente vai achar que é um diúlpio que tem uma expulsão parcial e poderia até, eventualmente, fazer um reposicionamento. Mas, quando a gente faz o corte transverso na altura ali do colo, a gente observa que as astas laterais, elas penetram no miométrio e no corte coronal aqui em si fica muito claro isso. Então, a gente consegue avaliar o corte coronal e nas setinhas brancas aqui, as duas astas penetrando aí a região do miométrio. Então, falo mais uma vez, a importância da gente avaliar não só a extremidade, a haste principal, mas também a haste, os bracinhos do diúlpio. Aqui, uma perfuração parcial bem mais evidente no corte longitudinal. Observem que o diúlpio se aproxima da serosa, né? Provavelmente, aí, um antiverso extremo que acabou entrando nessa posição. e no corte transverso, aqui em B, ele tá, a gente consegue ver as astas, olha só, o endométrio tá lá pra cima, então ele tá completamente no miométrio. Então, no próprio tração 2D, a gente consegue fazer essa avaliação, né? Uma perfuração bem importante. aqui, mais uma imagem, e o bloco do corte coronal, a gente observa um diúlpio aí em posição oblíqua e uma das hastes laterais, perfurando aí o miométrio. Mais uma perfuração parcial. se a gente observasse apenas o corte longitudinal, talvez falaria até que o diúlpio estava numa posição adequada, mas quando a gente faz o corte coronal, e no 2D, a gente consegue visualizar as hastes laterais também, a gente observa que ela não tá na região funda, fica bem claro que o diúlpio, ele está em posição oblíqua, invertido, e perfurando o miométrio aqui na setinha amarela. Mais fotos de perfuração lateral aí das hastes laterais, tá? Em C também, além da perfuração, uma expulsão parcial. E a perfuração completa. Foi feito ultrassom aqui em A, não visualizou o diúlpio, o paciente com antecedente de inserção de diúlpio, lembrar sempre de pedir um raio-x dessa paciente. O diúlpio, tanto o mirena, quanto o diúlpio de cobra ele é visualizado na sua, né, totalidade, observem aqui um diúlpio mais alto, então a gente consegue ver todo o contorno. Na tomografia aqui em C, ele também é bem visível, mas o raio-x é mais que suficiente. Mas algumas figuras, né, mostrando aí o diúlpio que a gente consegue visualizar. Então sempre que a paciente chega aqui pra gente, fez uma inserção de diúlpio, diúlpio não visualizado, se ela não falar pra gente que viu o diúlpio, né, que expulsou, a gente sempre vai fazer o exame de raio-x. Ainda que ela diga que sangrou muito, estava eliminando o coágulo, mas ela não visualizou o diúlpio, a gente vai ter que fazer o exame de raio-x. Dentro das complicações ainda, a gestação, essa figura é interessante, né, um corte coronal, visualizando aí um útero bicórnio, em um dos cornos, ele tem uma gestação e o outro se encontra o diúlpio, né, esse exame é bom pra mostrar às vezes pro residente, é raro a gente ver malformação, assim, muito pouco que a gente vê, mas das vezes que a gente viu, ah, mas ele tá ok na cavidade, em uma delas, né, então é uma complicação aí do diúlpio. Lembrar que nesse caso, né, o paciente teria contradicação absoluta ao uso do diúlpio. Então, fez ultrassom, tem útero bicórnio, teria que ter tirado esse diúlpio. Aqui mais uma figura de uma gestação, aqui já o diúlpio já tem uma expulsão, já tá numa expulsão parcial, e o saquinho gestacional bem, com o último, né, longe do diúlpio. Mais uma foto de gestação, aqui o diúlpio, ele tá em posição oblíquia, invertida. Lembrar, né, não é o propósito da aula, mas nesses casos de gestação, né, até 12 semanas, a conduta, se o fio for visível, a gente vai puxar esse fiozinho. E lembrar sempre também de gestação ectópica. O que a gente sabe? Que as pacientes que usam diúlpio e engravidam, elas têm uma chance maior dessa gestação ser ectópica. Então, sempre que a gente estiver fazendo ultrassom numa paciente, né, grave, com o uso de diúlpio, sempre fazer uma busca ativa por gestação ectópica, observar bem região anexial, aqui na setinha amarela, a gente observa aí uma gravidez tubária, pra ver se a gente não passa, às vezes, despercebido aí. E aqui, mais posições anômalas, né, aqui, mais uma vez, um diúlpio em posição invertida. O que a gente pode observar nas inserções do diúlpio pós-parte, os diúls em posição invertida, mas por que que será que isso acontece nos diúls de intervalo, né, que ele fica nessa posição? Vou mostrar mais pra frente um esqueminha pra vocês. aqui em D, em F, só, né, pra mostrar pra vocês o fiozinho do diúlpio dentro da cavidade. O diúlpio em posição invertida, mais uma vez. Então, lembrar que o diúlpio de level anagestrel, ele precisa de um espaço, né, de dois centímetros. A gente fala aqui como se você fizesse um polichinelo. Então, se você não der esse espaço, você não vai conseguir levantar os braços. E o que que pode acontecer? Exatamente o que a gente observa aí no, no ultrassom. Ele pode, né, não ter esse espaço e nessa abertura, ele pode ficar nessa posição invertida ou eventualmente, se for um diúlpio menor, ele pode ir até e ir pras trompas aí. Então, atenção dessa, essa parar antes, né, os dois centímetros para abrir as hastes laterais. E lembrando também que o diúlpio de prata, ele tem o mesmo mecanismo, então você também precisaria dar esse espaço. Continuando das complicações, é o útero septado. Então, mais uma vez, né, que a gente só consegue visualizar a haste principal, não tinha o complemento do corte transversal, mas fica bem evidente aí, né, esse septo. A gente precisa retirar esse diúlpio, uma contraindicação absoluta. Uma cavidade duplicada aqui, né, também, um diúlpio em uma das cavidades, vou precisar tirar esse diúlpio, não vou poder manter esse diúlpio do jeito que ele está. E aí, uma complicação, né, a desatenção, olhem que interessante. Então, essa paciente, ela apresenta dois diúls de cobre, desculpa, diúlpio hormonais aí na cavidade. Provavelmente, né, a gente tem vários casos aí, às vezes, o fio não era visível e a pessoa acabou colocando um outro diúlpio, às vezes, o paciente está sedado, né, e acabou ficando aí. Ou, às vezes, a pessoa não conversou com a paciente, a gente tem alguns relatos aí, principalmente, diúlpio em pacientes sedados. E aqui também, um raio-x, mostrando dois diúls na cavidade terina. Então, esse é um ponto de atenção também para a gente checar, né, se a paciente não tem o diúlpio, às vezes, o fio não é visível, a gente vai precisar de uma pinça rádio para inserir um novo diúlpio. E as outras, falar um pouquinho das outras aplicações do ultrassom, o reposicionamento. Então, quando que a gente pode fazer? A gente desenvolveu a técnica aqui no HC aqui de Ribeirão, conseguimos publicar a técnica no ano passado. Então, eu preciso do diúlpio que tenha uma expulsão parcial, como mostra aqui a figura, e não tenha nenhum tipo de perfuração. Por quê? A conduta na perfuração vai ser a retirada desse diúlpio, aguardar aí quatro semanas, e aí, se a paciente desejar, é programar uma nova inserção. Então, eu tenho que ter uma expulsão parcial, não pode ser total, não pode estar exteriorizando pelo orifício externo e não pode ter perfuração. E como que é feito isso? Então, nós utilizamos uma pinça Hartman longa de 20 centímetros, e é feito o ultrassom transabdominal com a bexiga cheia para a gente conseguir fazer, né, guiar esse exame para quem está fazendo o exame ginecológico. A gente faz a preensão aqui, né, da extremidade de sal do diúlpio e, gentilmente, a gente vai empurrar em direção ao fundo do útero. Vai abrir a pinça e retirar. A gente teve uma taxa de sucesso no ato do reposicionamento de 93%, e, após esse mês, 80% se mantiveram tópicos. e a maioria dos procedimentos foram feitos por residentes, né, aqui no caso, 87%, então, é uma técnica que, né, os R3, os R4, conseguem aprender e começam, e conseguem fazer fora aí quando eles vão para os seus locais de atuação. Eu vou passar rapidamente uma fotinha, então, a pinça aqui em vermelhinho, ela entra, então, o ultrassonografista vai, fornece essa imagem, ali a pinça está quase prensando a extremidade distal do DIL, prendeu, empurrou e já está abrindo a pinça e tirando a pinça. Uma outra opção é a inserção guiada por ultrassom. O ideal é que a bexiga esteja repleta. Quanto? Cerca de 150, 200 ml, mas eu preciso conseguir avaliar toda a extensão do útero. E esse trabalho é uma revisão sistemática com sete RCTs, quase 1.300 pacientes, que mostrou que a inserção guiada teve uma redução no score de dor, naquelas pacientes que foi a inserção guiada, diminuição do tempo de procedimento, de taxa de complicação, de uns mal posicionados com maior satisfação da paciente. Então, a inserção guiada, ela é uma alternativa nas falhas de inserção ambulatorial, aquela paciente que tem uma estenose de orifício externo, ou mesmo de interno, que eu vou precisar de latacolo. Então, guiada, a gente consegue avaliar onde que o esterômetro ou a vela está entrando, então a gente tem uma segurança. Ou naqueles úteros, né, antiversos, retroversos acentuados, nesse caso, a gente tem essas ditas esterometrias anormais, aí entre menor que 5,5, né, no caso aí. Então, com os antiversos, quando a gente faz o enchimento da bexiga, normalmente eles já até retificam e o retroverso seria importante aí para a gente não ter o risco de fazer uma perfuração também. aqui uma fotinho, né, então a gente já está introduzindo o DIU, então vejam que a gente consegue avaliar todo o caminho do DIU. Encostou ali no fundo. Normalmente a gente não utiliza pinça POSI, diferente da inserção ambulatorial que é obrigatória, porque eu estou visualizando todo o trajeto do DIU, aqui no caso a bexiga, né, tá cheia, deixou esse útero bem, tirou toda a angulação, agora às vezes um retroverso extremo que a bexiga acaba não ajudando aí, a gente acaba utilizando o POSI para tentar tirar aquela angulação. E aí o DIU tópico aí tirando a pinça. E uma outra opção, a retirada do DIU com a pinça Hartmann guiada para o ultrassom, então quando os fios não são visíveis, né, a taxa de sucesso aí de 98%, acho que eu lembro de poucos casos que a gente acabou encaminhando para a esteloscopia, mas os que a gente encaminhou, assim, dos últimos casos, uma era uma paciente que, na verdade, muito obesa, que a gente não conseguia nem chegar no colo, e a outra paciente era a paciente que foi a dor, a gente fez bloqueio e infelizmente ela não tolerou a dor, por isso que a gente acabou parando o procedimento. E só um ponto interessante, né, o trabalho realizado nos Estados Unidos que mostra o custo lá de uma esteloscopia, né, que vai retirada desse DIU, lá de 3.560 dólares e uma ultrassom de 460 dólares, né, como a gente consegue economizar isso com uma pinça Hartmann em qualquer lugar, numa unidade básica de saúde, a gente consegue resolver isso. E, finalizando, falar rapidamente dos cistos ovarianos, o que que a gente observa? No DIU hormonal, o Mirena, nós temos uma taxa maior de cistos ovarianos, aí, por volta de 20, 22%, já o DIU caína é observado menor taxa desses cistos, né, de 9 a 13%, por volta aí de 9%, e é um achado bastante comum, então. Esses cistos, eles são autolimitados, eles regrindem, né, não teria necessidade de nenhum tipo de abordagem. E, quando a gente estratifica esse risco, que, às vezes, é um receio da paciente, né, ou RADS, então, são cistos aí entre 3 e 10 centímetros, então, o risco de malignidade, ele é muito pequeno, né, de 0,6%, ou menor que 1%, então, a gente pode ficar tranquilo e tranquilizar a paciente sobre esse achado. Bom, pessoal, era isso. Deixa eu deixar de compartilhar, que aí eu consigo ver o chat. Bom, Ayrsi, obrigada pela aula. Eu acho que...